O assalto aconteceu por volta das 3 horas da tarde, aqui neste mercado, na Praça dos Sertões, na Zona 4, em Maringá. As câmeras do circuito interno do estabelecimento comercial gravaram a ação do elemento. Veja o momento em que ele chega a pé, com uma camisa cobrindo o rosto, ele aponta o revólver para a cabeça dos dois funcionários que estavam no caixa e exige que eles entreguem o dinheiro. O bandido levou uma quantia cerca de 400 reais e até as moedas do caixa. Veja novamente a ação do marginal, no momento em que ele aponta o revólver e pega o dinheiro e foge. A polícia militar foi acionada e colheu dados das características do elemento para tentar capturá-lo. Os dois funcionários que trabalhavam no caixa no momento da ação do bandido, conversaram com a nossa equipe e contaram os momentos de terror que viveram nas mãos do marginal. Foi muito rápido, mas ele a todo momento ficou apontando a arma para você. Foi muito rápido, ele chegou apavorado, querendo dinheiro, de toda maneira, queria até dinheiro que não tinha no caixa. Obrigou vocês até a abrir a porta do armário ali para pegar as moedas? Foi, foi, levou muita moeda, dinheiro também. Você estava falando no celular na hora da ação dele? Eu estava falando no celular, na hora ele estava apavorado que ele nem viu que eu estava falando no celular. Na hora ele estava apavorado, acho que ele nem percebeu, ele estava todo momento querendo dinheiro, aí não tinha, aí ele ficou mais apavorado ainda. Aí tinha umas moedas e ele levou as moedas que tinha. Estava armado com um revólver? Estava armado, apontando e nós ficamos meio com medo dele poder atirar, na hora meio apavorado que ele atirasse, mas graças a Deus não chegou a atirar não. Mas aí ele levou umas moedas e foi o que aconteceu. E ele fugiu a pé? Fugiu a pé. Fugiu a pé. Fugiu. Transcrição e Legendas Pedro Negri